E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Baleon Gamer trazendo mais um conteúdo de novo, né? A gente vai falar sobre novidades e sobre possíveis coisas aí que vão lançar no Mobile Legends Que eu acho que é um tema que vocês possivelmente podem gostar E sabe que vai chegar bastante coisa, então você já viu nessa thumbnail que tá bem legalzinha Então vai ter muita informação pra tá passando pra vocês aqui Eu tô com todas essas fotos aqui que eu vou explicar basicamente sobre isso Mas amanhã, um dia depois desse vídeo aqui Vai tá saindo outras coisas novas, que tem muita coisa nova pra chegar aí no Mobile Legends De verdade, muita atualização Mês de junho, julho e agosto, tem muita coisa pra vir Então nesse vídeo eu vou falar sobre os novos heróis que vão chegar E sobre os visuais que estão aí, estamos voltando na verdade E vou falar como é que você pode participar sobre esse negócio pra ver se você pode voltar também Pra tá conseguindo Tô aqui na minha galeria Então a gente vai começar falando especificamente sobre os heróis novos E alguns skins, só alguns skins Que eu vou deixar pro outro vídeo pra gente tá falando mais detalhadamente, beleza? Então vamos lá rapaziada Começando aqui, a gente tem novos heróis Novos heróis no caso, né? Só que aqui, o que é que pode acontecer? Eles não tão dizendo exatamente a classe Mas eu tenho na outra foto aqui Tenho dizendo só quatro heróis E o outro que tá em desenvolvimento visual ainda Tão escolhendo visual O herói 107 que vai ser depois do lançamento do Proveus Que é esse aqui, que é um atirador, beleza? Lembra que eu fiz um vídeo há meses atrás Sobre esse herói E a gente tava vendo se era assassino ou atirador Algumas pessoas disseram que era assassino Eu disse que parecia que era um atirador Ou um suporte Então acertou quem disse que era atirador, né? Então a gente vai lançar esse herói aqui Esse herói, eu chuto que ele vai lançar ou em junho ou julho Eu acredito que mais pra julho Porque junho já vai ter bastante coisa aí pra vir Um monte de skin Acredito que pelo lançamento do Gloo e do Proveus Ter saído muito um depois do outro Acho que vai demorar um pouco, tá ligado? Eu acho que não vai ser tão rápido assim pra estar lançando o herói de novo não Pela seleção já tem 5 heróis novos pra estar lançando já Depois do Gloo Tem muita história nova pra vir Muitas coisas novas Muitos visual novos que vai mudar no game E a gente tem um vídeo pra estar analisando de 11 minutos, beleza? Depois eu vou estar trazendo aqui no canal Pra vocês estarem vendo E o herói 109, rapaziada É um assassino mago Do visual, esse foi o que eu mais gostei até o momento Tem outros heróis aí que estão legalzinhos Mas esse aqui foi o que eu gostei mais no momento até o momento Tá dizendo aqui que ele é irmão do Guzion, beleza? Tá dizendo que ele é irmão do Guzion Só que, se eu não me engano A Leslie é irmã do Guzion Não, a Leslie é irmã do Harley Isso mesmo A Leslie é irmã do Harley Então já... Então vai ficar muito nesse sentido Na questão mágica Pelo fato desses heróis serem muito dano mágico Tipo o Guzion O Harley Todos esses heróis estão dano mágico Então acho que vai ser bem a ver nesse sentido Vai completar a história deles Ou ele é um cara do mal, talvez Faz parte da família lá Pra quem já viu a história Sabe que é a família de Guzion É uma família bem rica e tudo mais Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo conteúdo também Sobre as histórias dos heróis Vai ser bem legal também Então é isso, rapaziada Herói 109 Então eu fiz a sequência errado O herói que tá mais abaixo Antes desse Tipo, tá abaixo do atirador Ele é o herói 108 Pelo visto Então vamos falar sobre ele aqui rapidamente Não tem nada falando sobre ele Tipo, sobre as suas características Em questão de... De história Como falou do Guzion Do irmão do Guzion E ele é um soldado E ele é um soldado tanque Fighter e tanque Pelo visual Ele parece que vai ser do tamanho da Lolita Eu acredito que vai ser muito nesse quesito Tipo, Lolita Mia Também a Masha Então acho que vai ser bem nesse sentido Tipo, do clã da Rio Alguma coisa assim do tipo Nesse lado da família Nesse lado da história Eu acredito que ele seja do bem Pelo visual Eu tô gostando do visual Vai ser um herói bem... Acredito que não vai ser um herói de alta mecânica Tá ligado? De um herói mais fácil de estar se jogando Visualmente falando Parece ser um herói mais básico Pra você estar jogando Então provavelmente vai ser algo bem interessante O que é que podemos analisar também mais nesse herói aqui Por enquanto, velho É porque a gente tem que falar Tipo, tudo o que a gente acha, né Eu também quero que vocês deixem totalmente tudo Tudo o que você acha sobre os heróis Pode fazer um texto aí Que eu vou ler texto por texto Pra gente estar respondendo os comentários e tudo mais Sobre o que é que você acha sobre cada herói O que é que eles acham que eles vão fazer Os efeitos Como é que vai ser o sentido das skills e tudo mais Nesse aqui, eu acredito que vai parecer um pouco Com a Hilda e o Provius Como assim? Eu acredito que os ataques dele Vai ser muito baseado em explosão no chão Pelo fato do Machado Ou ele vai girar estilo Balmond Ou vai dar vários ataques rápidos É porque eu não consigo visualmente falando Ele parece ser um herói bem lento Aparentemente Mas eu acho que vai ser um herói bem de explosão Como ele parece muito com a Lolita Acredito que seja muito nesse sentido, tá ligado? Tipo, pra mim, pelo estilo Lembra muito aqueles heróis da floresta Lembrando que também vai ter vindo aqui no canal Falando sobre os novos esquadros que vão chegar Os esquadros eles são É... Tipo, King of Fighters Lightborn Venom Tá ligado? Saber Tudo isso Então se você quer estar vendo esse conteúdo aqui no canal Deixa o likezão nesse vídeo E também se inscreve que vai estar saindo depois desse vídeo Depois do outro vídeo Muitas coisas novas vão estar saindo aqui no canal Então você precisa estar ligado Bastante aqui no canal, tá certo? Muitas novidades pra chegar Então, basicamente, eu acredito que seja isso Então vamos voltar aqui rapidinho pro atirador As características que eu acho desse atirador Eu chuto Que ele não vai ter uma alta mobilidade Na verdade, o contrário Eu acho que ele vai ter uma alta mobilidade Sobre ataques rápidos Eu acho que também ele possa ser um herói De alta distância e curta distância Como assim Estilo o... E o Sanchin, talvez Ou mais puxado pra um herói que ele consegue atirar Só que a área é um pouco reduzida Com alta velocidade de ataque Ou com alta área Tipo, como se fosse várias lâminas Caramba, isso foi uma ideia legal Tipo, várias lâminas Eu tô falando do atirador Várias lâminas, tipo, disparando Tipo, vários cortes Exemplo Quando você estivesse dando ataques básicos com espada Só que em alta distância Eu acredito que seja nesse nível aí Visualmente falando Ele também parece um pouco cientista Então eu posso ser que ele seja um pouco chatinho, né? Sobre o herói 109 Que a gente tava falando O irmão do Gusion Como ele assassina o mago Como o estilo do Gusion também Eu chuto que essas lâminas, na verdade Ele vai jogar a lâmina Tipo, eu acredito que a habilidade Uma dessas habilidades vai lembrar muito O Hayabusa Jogando aquelas facas Tipo, acho que um nai Aí é shuriken Mas eu acredito que ele vai jogar Sim, esses negócios Eu acredito que sim Ou ele pode ser ataques rápidos também Tipo, lâmina, forte e tudo mais Esse é o herói que eu acho que mais tá Me chamando a atenção Ele é estilo elfo Se você observar aqui Não sei se dá pra ampliar mais É, não dá pra ampliar mais que isso não Ele tem umas orelhas meio pontudas e tudo mais Eu acredito que seja nesse naipe aí Esse aqui a gente já falou pra caramba, né? Sobre o tanque E mais um mago lançado, né rapaziada? Teve a Matilda Que tem a ver com o mago Que é suporte a assassino Mas tipo, causa dano mágico Teve a Eve Então, estão investindo pesado também Nos magos Acredito que os magos estão vendendo bastante Soldado tanque também Pelo visto baratão Atirador achei impressionante Que eles não costumam fazer muito E assassino mágico Que são duas classes Que são bem utilizadas no game Eu não sei nem ao certo Qual é a classe mais utilizada Pra falar a verdade Se é soldado Assassino Se é mago Atirador Tanque com certeza Tanque suporte Eu acho que não seja Nem de longe Acho que são as classes menos usadas Mago Visualmente falando Se você olhar Visual Lembra muito Pode ser mulher dele Ou Possa ser Tipo Algo novo Por vir aí O estilo de roupa dela Lembra muito do cara de cima E também lembra de Um herói poderoso Mas que tipo Serve a algum herói Tá ligado Então eu chuto Que ela sirva a outro herói Que possivelmente Possa ser que lance Tá ligado Um herói mais forte Talvez Tipo Um herói principal Como assim um herói principal Existem heróis principais no game Tá ligado Tipo Um grande vilão Um grande herói Tipo Tigreal É um grande herói Grande vilão E o Jong Tá ligado Tipo Nesse naipe Grande vilão Do Se não me engano Tem outro Tem Alice Tá ligado Nesse naipe É Argus também Grande vilão Tem grandes vilões E tem grandes heróis Eu chuto que ela seja Serva de algum grande vilão Visualmente falando Acredito que vai vir Um novo vilão Por aí Porque lembra que lançou A Lowy O Baxia Tá ligado Na mesma época Sem bem dizer Demorou um pouco Pra lançar Lançamento da Lowy Mas que puxou muito Na história Também tinha o O Hanzo Na sua história Que é o herói Tipo um vilão Na história Do Hayabusa Da Kagura Da Hanabi Do Yusanshin Então tem muito Baseado nisso O jogo em si Ele é voltado Mais pra esse quesito Mas eu acho Que isso aqui Seja muito nesse sentido E vai vir um herói Bem ruim Por aí Chegando Beleza Tipo um herói Forte Nesse sentido E do mal Aqui a gente Já começa a visualizar A nova heroína Beleza Olha Space Time Walker Não sei o que significa Reserved String Então não tenho Nenhuma informação Nem nome Sobre eles E o atirador O nome dele é Nathan Beleza Tá dizendo lá em cima Que é Nathan E esse herói Aqui de baixo Que é o herói 111 Não tem nada Falando sobre ele Pelo momento Olha Esse aqui Tem um rebolinho De fogo Não dava pra ver antes E essa aqui Ela tem um pet E a outra também Parece ter um Na verdade Esses três Parece ter um pet Na verdade Esses três heróis Aqui parecem ter um pet Então acredito Que seja muito Nesse sentido também Eu acho que vai lançar Pet Rapaziada Acho que vai lançar Pet Pra gente tá acompanhando No mapa Tá gastando mais diamante Eu acho que sim A rapaziada Viaja muito Nesse bagulho de jogo Que quando tem um pet Todo mundo quer ter um pet Bonitinho Que não sei o que Acho que pode ser também Isso aí Então essa aqui Ela me parece Ser suporte Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser que seja também Um mago Eu não chuto que seja Soldado nem atirador Beleza Tanque Dificilmente também Mas eu acho que Suporte é um mago Nesse estilo aí E eu acho que seja Parente ou Na mesma história Que a Xanjizinha Ou talvez a Lunox Acho que a Lunox Não Talvez não É a Lunox Tipo não tem uma história Em si fechada Mas eu chuto mais na Xanjiz Esse tipo de mago Tá ligado Eu chuto que seja Nesse nível Se a voz esteja um pouco Mudando não no vídeo É porque eu estou Movimentando Que eu estou bem cansado Vamos passar para falar Outras coisas também O visual que está sendo decidido São esses aqui Rapaziada Eu vou mostrar Os maiores E já no mapa Beleza Esse é o que você Estava vendo Esse Ela menorzinha Eu vou tendo Esse aqui Só para avisar Esse aqui Não é nada de mais É o que estava lá Na foto Esse aqui Já é um estilo Um pouco diferente Pode ver que mudou O visual Do cabelo Da roupa Também está muito Mais floresta Como se fosse a Cisse E aquela miniatura Possa ser que Esses dois heróis Esse herói aqui Possa ser que ele não Venha para o game E sim vá para o Mobile Legends Adventure Que estão começando A investir pesado No Adventure também Que é um jogo Bem legal E o anime em si Vai ser baseado nele Não no Mobile Legends Que a gente tem 5 contra 5 Vai ser baseado No Adventure Porque lá tem outros heróis Muito outros heróis Um suporte mesmo Que a maioria das pessoas Estavam se perguntando E não sabia Sobre o Sobre aquele herói Que estava lutando Contra a Lunox Ele é o suporte Que luta contra a Lunox Ele é responsável Pela Como é que posso dizer Pela cura Do time da Lightborn Tá ligado Tipo o time da Lightborn Ela é formada Um pouco diferente No Adventure É a Lucard A Layla Também tem o Da Graal Juntamente O Zilong Também está junto Tipo é bem Uma mistura totalmente diferente Então pode ser Que esse herói Vai para lá Não para cá Aqui a gente tem O visual do atirador Já fizeram O visual da skin dele Básica Você pode estar vendo aqui Maskman Birthday Reaper Não sei o que significa Ao certo Tem outras informações Então aqui também Sobre aqueles dois lá Que eu falei Aqui o visual no mapa Eles estão puxando Muito para o lado Do mal Lembra muito O lugar Do Como é que é o nome Quando A skin do Moskov Quando ele cai Aquela lança Está muito me lembrando Na skin épica dele Está muito lembrando isso Possa ser que sejam Do mal Eu chuto que sim Na verdade Eu gosto bem Desse bagulho Bem Bem dark Nos heróis Aqui a gente já começa Um pouco diferente Beleza Só vou passar Essas informações aqui Vou estar trazendo Outros vídeos aqui também Para o vídeo não ficar Tão longo e chato Para vocês Aqui a gente tem O Proveus Com suas duas possíveis skins Eu acredito que a skin Mais voltada Para ganhar Vai ser a primeira Essas skins aqui Rapaziada Na moral Esse estilo de skin aqui Do lado da direita Nunca ganha Rapaziada Nunca ganha E são os estilos Mais legais No game Está ligado Por mim Não teria essas coisas De tipo Stun Skin bonitinha Não sei o que Beleza Pode ter skin futurística Mas eu preferiria Que tivesse o que Uma skin Como é que eu posso dizer Dark mesmo Está ligado Estilo cavaleiro Que tivesse um evento Que todos os heróis Ganhassem uma skin Igual Igual não Tipo parecida Para aquele tipo de evento Tipo um lado do bem Um lado do mal Ia ser bem da hora Isso Essa é a minha opinião Né Claro Aqui a gente consegue Observar um pouco mais perto Olha esse estilo Aqui está legal E essa aqui É a skin Collector Da Leslie Rapaziada Exatamente Depois da skin Do Ling Que vai lançar No mês de junho Essa aqui vai lançar No mês de julho Beleza Outra skin Collector Por vir aí Essa até que está legal Né A skin Os men Leslie Vai pirar Né Está bem bonita Para falar a verdade Está bem ocidental Estilo Ling Que chegou A skin dele também Estilo ocidental Nesse estilo Bem na época Do estilo samurai Mesmo E a Leslie Para mim Está parecendo Só a armadera Que está Combinando muito No estilo Né Mas está parecendo Que vai ser Do mal Tá ligado Então Então basicamente Sobre informações Sobre o game A gente Tem isso Tem também A skin De season Que A Tigreal Você vai poder Comprar A cada Por 50 diamantes E vai ter A skin Que a gente Vai ganhar No final Dessa season Da season 20 Que é a skin Do Kádia Para quem joga De Kádia Está se dando Bem Então basicamente É isso Rapaziada Sobre informações Sobre o game Atualmente Tem essas Mas também Vai ter outras Informações Que eu vou estar Trazendo Num vídeo Para vocês Então não se preocupem Fique tranquilo Que eu vou estar Trazendo tudo isso Para você estar Analisando Estudando Fica à vontade Que eu vou estar Deixando aqui Nos comentários Para eu estar Respondendo vocês Beleza Não esqueça Deixando aquele like Se inscrevendo no canal Que eu posso estar Lhe ajudando com alguma coisa Se você precisar E também deixe sua opinião Sobre esses heróis Beleza Valeu rapaziada E até o próximo vídeo